Tá começando o vlog 2, eu nem acredito que eu estou conseguindo fazer o segundo vlog deste canal que ainda não tem um nome, mas dane-se né, e vamos que vamos. Cara, hoje foi um dia daqueles no transporte público, eu posso dizer isso porque nossa como eu adoro, mano, essas pessoas que gostam de ficar bem no meio da porta na hora da saída e não saem. Elas se compararam e se agarram completamente naquela porra de ferro, de cano, sei lá o que é aquilo, de pau, sei lá. Mas, ó, cara, o que custa você sentar do lado? O que custa você ficar em pé do lado da porta? Tem um ferro, uma barra de ferro lá do lado da porta também? Segura no lado? O metrô tá vazio, o vagão tá vazio e você vai ficar no meio da porta e não vai descer? Vai tomar no cu. Ah, mano, me irritei hoje com isso. Cara, mas ok, né? Bom, segundo vídeo aí pra vocês, eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer esse vídeo, eu tô trazendo aqui no formato... Desculpa, minha meia, ignorem. Eu tô trazendo aqui no formato em HD, ó, e eu nem imaginava que o meu celular gravava em HD. Então, tipo, yay! Eu tô muito feliz, vou poder trazer uma qualidade melhor para os vídeos agora. E eu também mudei aqui o local porque o outro tava muito balançando. E uma amiga minha, Amy, vou falar de você. Ela simplesmente falou que estava uma bosta no primeiro vídeo, então eu fiquei muito chocado, mas ao mesmo tempo feliz. Porque eu vi sinceridade nas palavras da Amy, eu vi sinceridade naquelas palavras de credo, tá muito feio. Então, Amy, pra você aqui, ó, eu estou gravando no formato HD, tá? E eu não tô tremendo, eu não tô balançando. Então você não vai ficar, acho que, com esse de vômito quando eu estiver vendo meu vídeo. Beleza? Bom, pessoal, o assunto hoje que eu quero falar, o que que eu posso falar? O que que eu posso falar? Vocês gostam de Frozen? Cara, eu não sei porquê, mas eu gosto de Frozen. Ó, estou revelando isso pra vocês. O motivo básico de eu estiver estar revelando isso, mesmo eu tendo meus já 23 anos, e eu assistir uma animação da Disney Frozen, do Let It Go, Let It Go, Let It Go. Eu posso dizer pra vocês que eu não achei uma merda esse filme. Eu entendo que tem gente aqui que tá falando da história, da origem original, da Rainha de Gelo, beleza. Mas eu vou pelo fato do trabalho que a Disney teve com a animação toda em geral, e também criou uma coisa diferente. Que ela não é nenhuma princesinha daquelas lá que precisa ser rainha, que vai ganhar o Príncipe Encantado. Então, Emily, você... Ah, filho da mãe, caiu! A bateria. É a bateria, pessoal. É a bateria. Tá acabando, deixa acabar logo isso. Bom, então, tipo, resumindo, tá? Frozen é uma boa animação, eu gostei do sistema, eu gostei da história, porque é uma coisa diferente. Não é aquele felizes para sempre, o homem e a mulher. É o amor de família. Então, isso eu achei uma mensagem muito interessante em Frozen, beleza? Então, mano, se você tem frescura, não vai assistir Frozen porque é da Disney, porque tem as princesas, porque tem uma rainha e a irmã dela é a princesa, vai pra puta que pariu, deixa de preconceito e assiste, porque a animação é muito legal, a Disney fez um trabalho incrível, não é à toa que esse filme ganhou o Oscar como melhor animação. E eu assino embaixo, é muito bom, eu recomendo pra vocês, tá? Ah, e eu tô aguardando, né? Na verdade, eu tenho que assistir, como treinar o seu dragão, né? Mas, tudo bem. Bom, a bateria tá acabando, então eu vou dar um aviso. Moto passando, carro passando, mãe chegando, então deixa eu acabar. É, se você gostou do vídeo, você pode compartilhar o vídeo, você também pode curtir o vídeo aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito o vídeo com a sua popularidade, beleza? Então, obrigado mais uma vez, até a próxima e pode assistir Frozen, vocês não vão se arrepender e deixem de preconceito, tá? Falou, tchau. Pronto. Acho que agora já foi, já deu, já deu.